O câncer do colo do útero é o tipo mais incidente em mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Aqui na região norte, ocupa o segundo lugar em incidência. Ainda segundo o Inca, cada ano do triênio de 2020 a 2022 tem estimativa de mais de 16 mil novos casos a cada 100 mil mulheres. A campanha Marcio Lilás trabalha a conscientização para a prevenção e a detecção precoce da doença. Sobre o assunto, conversamos agora com a médica oncologista Juliana Chaves. Ela também fala sobre a importância da vacinação, já que a principal causa deste tipo de câncer é a infecção persistente pelo HPV. A imunização contra este vírus está disponível na rede pública de saúde para meninas e meninos. Bem, boa tarde doutora Juliana, seja bem-vinda ao programa Sinta-se em Casa. Por que o Pará configura entre os estados com maior incidência de câncer de colo de útero? Sim, a gente tem essa questão regional do norte, apresentar uma taxa, uma incidência maior do que os demais estados do Brasil. E está muito correlacionado à baixa realização dos testes preventivos, que nada mais é que o exame preventivo Papa Nicolau. E também associado a baixos índices de vacinação das crianças. Então, são dois métodos relativamente simples que o SUS contempla, tanto a vacinação quanto o exame Papa Nicolau. E esse pouco acesso à população acaba gerando um maior índice aqui na região. Existe algum indicativo com relação ao início da atividade sexual entre meninas e meninos aqui no estado do Pará? Olha, indício especificamente do Pará, a gente sabe que o Brasil, a gente tem uma atividade sexual mais precoce. E atividade sexual precoce, assim como múltiplos parceiros, está relacionado com maior chance de ter o câncer de colo de útero. Então, é um fator de risco. Com certeza. Qual é a relação direta entre o HPV e o câncer de colo de útero? É o grande vilão do câncer de colo de útero, é a infecção crônica pelo HPV. Então, por que a gente vacina as meninas e meninos ainda numa fase muito... crianças, né? Nove anos começa a primeira dose. Isso. Nove anos para as meninas, onze anos para os meninos. Porque a gente presume que essas crianças não tiveram ainda relação sexual. Quando inicia a atividade sexual, aumenta a chance de você ter, então, a infecção pelo HPV. E o HPV está correlacionado entre 70% e 80% no desenvolvimento do câncer de colo de útero. O HPV é considerado uma IST? Sim. Ela é uma doença que é transmitida pelo sexo, por atividade sexual. E, como eu falei, ela está incidente em aproximadamente 80% das mulheres já têm infecção depois de começar a ter uma vida sexual ativa. Então, a vacinação tem precoce. Se você, então, é uma dúvida muito frequente. Eu posso me vacinar? Eu tenho 40 anos. Provavelmente, você já se infectou com o HPV. Então, a sua chance de prevenção é muito menor do que uma criança que ainda não teve relação sexual. Nós estamos no mês de março, que é considerado justamente o mês educativo de prevenção e a divulgação da necessidade do diagnóstico precoce. Nós temos agora a rede escolar voltando, já que praticamente durante dois anos, em tempo de pandemia, houve isolamento social e a necessidade dos alunos estarem em home office. Ou melhor, em homeschooling, digamos assim. Dentro das escolas, aproveitando o mês de março, existe alguma campanha de orientação para que essa vacinação contra o vírus HPV, ele seja intensificado? Deveria ter. Deveria ter uma educação para os pais, porque quem vai levar a criança para o posto de vacinação vai ser ou a mãe ou o pai. Então, esses pais, eu acho que numa reunião escolar, deveria entrar em pauta para ter essa orientação. A gente sabe que aqui no Pará a gente tem uma incidência baixa da vacinação para o HPV. E eu acho que muito pelo próprio desconhecimento do que a vacina vai proporcionar, do que você está oferecendo para o seu filho, para a sua filha, quando você não se contamina, você diminui as chances de desenvolver um câncer lá na frente. Então, é muito importante que as escolas também abracem essa campanha de prevenção. Dados da Secretaria de Saúde do Pará, CESPA, mostram que em 2020, a população de meninas de 9 anos, estimada para vacinar, era de 505 mil meninas, em torno. Mas o índice chegou a apenas 203 mil garotas. A que você atribui uma baixa procura pela vacinação? Eu acho que é a falta de divulgação, tanto da mídia, como você disse, nas escolas. Isso tem que ser, o tema tem que ser discutido e falado para as pessoas terem esse alerta. E também é uma faixa etária que os pais param de levar os filhos, aquela consulta de pediatra que a gente leva quando a criança é muito pequena. Com 9, 10 anos, você procura o pediatra, geralmente, quando a criança está com alguma doença. Então, perde também essa orientação do próprio pediatra. Você acredita também que as fake news, elas contribuem também para essa falta de comparecimento ou falta de cobertura vacinal mais efetiva? Sim, infelizmente. Infelizmente. É uma realidade que a gente vive. Temos participação do público para você. Vamos lá. O Bruno, do Conjunto Satélite, comentou aqui que existe um projeto que estabelece o mês de março como o mês de conscientização sobre o câncer de colo e reto. Ele quer saber por que esse projeto é tão esquecido pelos homens. Aí já estamos falando de outro tumor, né? De colo e reto. Colo e reto. Sim, são projetos que a gente tem de prevenção de vários tumores, né? O de colo e reto realmente está acontecendo agora para existir essa campanha também, que a gente tem o outubro rosa, que é muito forte, e o novembro azul. Então, agora, esse mês, a gente está falando sobre o câncer de colo de útero e eu acho que em breve também vai ter esse outro projeto do colo e reto também aprovado. Qual a importância da detecção precoce do câncer de colo de útero? Então, o câncer de colo de útero, ele é o... posso falar que ele é o único tumor... Porque uma doença é praticamente invisível, em dolor. É invisível, em dolor e é o único tumor que a gente consegue efetivamente prevenir. Porque o HPV, ele faz uma lesão subclínica, que não dá sinais e sintomas, mas quando você faz o preventivo, você consegue fazer uma detecção de que aquilo ali pode ser uma lesão pré-maligna, uma lesão que antecede o câncer. E você trata essa lesão. Então, a pessoa não chega a ter o câncer. Então, você consegue fazer um diagnóstico precoce e curar 100% das mulheres. Perfeito. Temos mais participação do público. A Ana Carla, do bairro da Batista Campos, quer saber sobre o HPV. Uma vez detectado, como prevenir para não evoluir para um câncer? Então, a maioria das infecções pelo HPV, o HPV, primeiro, ele tem mais de 100 subtipos. Apenas alguns deles são oncogênicos. Isso é, apenas alguns subtipos vão gerar o câncer. Então, uma vez que você identificou que você está infectado, você tem que fazer um acompanhamento com a sua ginecologista para ver se essa infecção vai ser transitória ou permanente. O risco do desenvolvimento do câncer é com as infecções permanentes. Ela geralmente se erradica entre seis meses a dois anos. Então, por isso que a gente tem essa recomendação de realmente a mulher estar sempre indo ao ginecologista e fazendo a avaliação. Mais participação do público. Por falar em ginecologista, a Suzana, do bairro da Condor, quer saber de quanto em quanto tempo a mulher tem que fazer o preventivo. E qual a importância do exame para a detecção precoce do câncer? Perfeito. Sim. O Ministério da Saúde, ele recomenda que mulheres a partir de 25 anos com vida sexual ativa iniciem o exame de preventivo. Primeiro, anual, por dois anos. E se os dois vierem normais, a cada três anos. Mas eu acredito que com essa questão do Brasil da vida sexual ser bem mais precoce, iniciou a vida sexual ativa, eu acho que já vale a pena ter uma ginecologista para fazer até as recomendações de uso de preservativo, de anticoncepção, tudo isso. É possível uma pessoa ter contato com HPV sem ter uma atividade sexual ativa? Difícil. Difícil. Não tem nenhum estudo clínico que, por exemplo, né? Eu acho que é sobre isso, assim, ter o contato com alguma coisa contaminada. Não tem nenhum estudo clínico que comprove isso. Está correlacionado com atividade sexual. Não necessariamente com penetração. Atividade sexual de uma forma geral. Perfeito. Ou seja, sexo oral, por exemplo, é algo que pode... Exatamente. Exatamente. Temos mais participação. A Carla Costa, do bairro do Equi, quer saber sobre o câncer de colo de útero. Ele pode evoluir para uma metástase? Sim. Sim. Quando a gente não tem... As mulheres que não fazem o preventivo e que fazem a detecção desse tumor quando dá sintomas, o câncer já está muito avançado. E quando você já tem esse tumor, um estadiamento mais avançado, ele já pode abrir com o quadro até de metástases. Tem mais participação? Até o momento não. Existe um perfil traçado das mulheres que têm câncer de colo de útero? É, o perfil é quem tem mais fator de risco, né? Aquela mulher que começou atividade sexual muito cedo, múltiplos parceiros, infecção pelo HPV. Um outro fator de risco também é o tabagismo, também está correlacionado, e o uso prolongado de anticoncepcional oral. Existe alguma condição genética para isso? Olha, no câncer de colo de útero, não tanto. O que está mesmo correlacionado é a infecção pelo HPV. Por que ainda existe um número muito alto de mortes? É, é um número bem elevado. A gente estima no Brasil, se eu não me engano, aproximadamente 7 mil mortes por ano, porque você geralmente faz o diagnóstico dessa doença avançada. E quando a doença está avançada, você já não consegue curar. Se a gente conseguisse pegar todas as mulheres no iniciozinho, com a detecção precoce, você curaria 100% das mulheres. Qual é o passo a passo? Uma vez feito o Papa Nicolau e detectada a doença, quais são os próximos passos? Justamente para evitar a evolução do câncer de colo de útero. Sim, fez o seu preventivo, ele veio alterado. E aí vai ser, então, provavelmente complementado com um exame que se chama coposcopia, que é para avaliar aquele colo do útero, ver se existe a lesão pré-maligna. Estamos falando de uma mulher que está fazendo seus exames corretamente. E uma vez identificada essa lesão pré-maligna, vai ser tratada e aí está curado. A pandemia afastou ainda mais as mulheres das unidades de saúde, das consultas, dos exames e até do tratamento? Sim, já tem vários artigos científicos, principalmente com câncer de mama, que com a pandemia, as mulheres e os homens também, no que diz respeito à prevenção masculina, deixaram de fazer os exames preventivos. Então, mamografia preventiva ficou muito atrasada e hoje no consultório a gente está havendo muito mais câncer avançado por conta disso. Qual a importância do acompanhamento multiprofissional no atendimento oncológico? É de extrema importância, porque primeiro que o tratamento ele é muitas vezes multidisciplinar. Então, a paciente ela vai fazer a químio, ela vai fazer cirurgia, ela vai fazer radioterapia, ela precisa de uma fisioterapia complementar depois para uma reabilitação, de uma nutrição adequada, do acesso também com a enfermagem. Então, a oncologia hoje a gente trabalha de forma multidisciplinar. Então, já vimos que o câncer de colo de útero, ele tem cura se diagnosticado de maneira precoce. E quais seriam os fatores que impedem ou previnem o aparecimento da doença? De uma forma geral, a maioria dos tumores é um estilo de vida saudável, a gente consegue diminuir até em 30% a alimentação saudável, frutas, verduras, evitar embutidos, evitar enlatados e atividade física. São duas coisas. Então, é estilo de vida mesmo. Com o câncer de colo de útero, a gente tem que lembrar também em relação ao número de parceiros sexuais e usar o preservativo 100. Importante. As consultas ajudam a detectar outros tipos de câncer, como o câncer de mama, por exemplo? Sim, sem dúvida. Isso é bem comum de acontecer. A gente vai para uma consulta e acaba conversando com a paciente, aí ela vai com um objetivo e acaba relatando um outro problema e a gente começa a investigar e pode descobrir também outro tipo de câncer. Neste mês de março, que tipo de atividades ou iniciativas a Sociedade Oncológica de Medicina trabalha para que a população esteja mais consciente do avanço da doença e as formas de prevenção? A gente costuma ter realmente pela sociedade essa campanha, que é aumentar a divulgação para conhecimento da população. Eu acho que tem que bater muito na tecla da vacinação das crianças. Então, assim, mães e pais não esqueçam vacinar os filhos, meninas a partir dos 9 anos e os meninos a partir de 11 anos. A vacina, ela é feita em duas etapas, doutora? Sim, e o SUS está disponível pelo SUS. E é uma vacina que ela está em tempo disponível total dentro das unidades de saúde? Sim, sim. Basta que a população procure? Não tem uma campanha de vacinação específica para o HPV? Não, já está no calendário mesmo vacinal. Se estiver na idade correta, a criança vai ser administrada. Doutora Juliana, eu acho que eu lhe perguntei absolutamente tudo. Teria algo de recado para a população do Sem Censura para falar e esclarecer a população da necessidade do diagnóstico precoce da doença? Sim, eu acho que bater mais uma vez na mesma tecla, que é a mulher começou a atividade sexual, tem que fazer o seu preventivo. E uma coisa importante que parece até engraçada, mas as mulheres, muitas fazem o exame e não vão pegar o resultado. Porque o resultado demora uns 15 dias, então assim, não é só ir ao ginecologista e fazer o exame. Tem que pegar o resultado e não se apavorar. Se der alguma coisa alterada, no início tem tratamento e a chance de cura é de 100%. Muito bom. Temos mais participação do público. A Marina do Bairro dos Jorunas quer saber em que casos é indicada a retirada total do útero. Quando o tumor já está, a partir do estágio 2, você já tem que fazer a retirada total. Próxima pergunta. Temos mais uma pergunta aqui. A Maura Bentes quer saber qual o perfil social da mulher que tem mais esse tipo de câncer? Infelizmente é o perfil social de um poder aquisitivo menor, porque acesso aos testes, às vezes as filas que a gente conhece do SUS são longas, e também acesso à informação. Então, infelizmente está relacionado realmente com essa classe social, às vezes mais baixa. Quando é que deve acender o alerta em busca de um médico especialista em câncer de colo de útero, doutora? Assim que faz o diagnóstico. Então, fez o diagnóstico, a paciente já vai ter que ser encaminhada para o especialista. Perfeito. Mais perguntas chegando. A Lúcia, do Bairro do Marco, quer saber até que idade você orienta para que mulheres façam o preventivo? Bem, pelo Ministério da Saúde, é entre 25 anos e 64 anos. Com vida sexual ativa. Perfeito. Mais participação. A Rosicléia Silva, do Bairro do Guamá, quer saber para as mulheres de 41 anos, qual é a prevenção que deve ser feita? É o Papa Nicolau, e nessa faixa etária, já saiu da faixa etária da vacinação, e tem uma justificativa, porque provavelmente essa mulher já foi infectada pelo HPV, então a vacinação perde um pouco o sentido. Mas o preventivo consegue detectar as lesões precocemente. Perfeito. Mais pergunta do público. A Maria dos Santos, do Bairro da Cidade Nova 5, quer saber sobre uma vez diagnosticada com o HPV, para sempre vamos ter que fazer exames? Boa pergunta. É, vai ter que fazer o exame conforme aquilo que eu tinha dito, de 25 a 64, essa mulher que tem o HPV vai ter que ter uma avaliação, às vezes, mais de 6 em 6 meses, ao invés de ano anual, se ela tiver alguma lesão no colo do útero. Mais participação? Até o momento não. Doutora Juliana, eu quero então agradecer sua participação aqui no Sem Censura, que a gente consiga realmente avançar, e nós estamos dentro de uma rede cultura de comunicação, ou seja, uma emissora educativa e pública, temos essa missão em tornar todas as informações de utilidade pública para a nossa população. Obrigada.